Sempre que me veja vem puxando a minha blusa Fala pras amigas que sofrem da viatura Agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram Sou seu bandido, te deixa maluca Quer casar comigo, mas controla a emoção Calma aí bebê, calma aí paixão Tem várias na fila pra sentar pro malvadão Calma aí bebê, calma aí paixão Tem várias na fila pra sentar pro malvadão Mas vou te caducar, só pra tu não ficar mal Vou te adiantar nos contatinhos, se manão Olha ele aí ó Eu vou te caducar, eu vou te macetar Eu vou te caducar, eu vou te macetar Eu vou te caducar, eu vou te macetar Hoje eu vou te mostrar a verdadeira magia A verdadeira magia te deixa de pé na pamba A verdadeira magia te deixa de... Quai, seu app de vídeos curtos E aí